Salve galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E esse é o último episódio da série sobre o Afeganistão. No segundo episódio destacamos o fim da monarquia, guerras civis que desgastaram a relação entre os líderes do partido PDPA. Rafizu Aramin, que até então era primeiro-ministro após matar Taraki, assume a presidência. Os soviéticos, por medo de perder a influência que tinham sobre o Afeganistão, por acreditarem que Rafizu Aramin era mais alinhada aos americanos, intervém no Afeganistão. Lembrando que estamos falando de um período de Guerra Fria, aquela disputa por poder e por áreas de influência entre a União Soviética e os Estados Unidos. Na véspera de Natal, ou seja, no dia 24 de dezembro de 1979, a União Soviética invade o Afeganistão. Após destituírem e matarem Rafizu Aramin, colocam Babrak e Carmal na presidência. A população, que já estava enfurecida com o regime comunista, ficou ainda pior após a invasão da União Soviética. As guerrilhas que já existiam no país se multiplicaram, dando origem assim aos guerrilheiros conhecidos como Mujahideen, que em tradução literal quer dizer combatente. Esses guerrilheiros já lutavam contra o governo afegão, agora travavam uma guerra com a União Soviética. Mas eles não estavam sozinhos não. Eles foram amplamente treinados e financiados pelo Paquistão, Alemanha Ocidental, Arábia Saudita, China, apesar de ser um regime comunista também, estava preocupada com a influência da União Soviética na região. Mas o principal apoio veio por parte dos americanos. Alguns historiadores afirmam que os Estados Unidos não queriam entrar nessa guerra e torciam para que ela acabasse logo. Já outros defendem que os Estados Unidos queriam que a guerra se prolongasse, pois assim causaria enormes prejuízos militares, financeiros e desgastaria a imagem da União Soviética perante a comunidade internacional. A guerra dura quase 10 anos, com os soviéticos se retirando em 1989. Com o fim da guerra, os grupos que lutavam contra a União Soviética e contra o governo começaram uma guerra civil entre si. Dentre esses grupos, um deles se sobressai e vence a guerra. O nome desse grupo, Talibã, que em tradução literal quer dizer estudante, pois foram estudantes nas escolas madraças, aonde se estuda o Islã. Com uma interpretação radical do Islã, o Talibã tomou poder em 1996, declarando a criação de um Emirado Islâmico no Afeganistão. Na chegada ao poder, o Talibã impõe um governo autoritário e violento, especialmente com as mulheres, que perdem praticamente todos os seus direitos. São proibidas de estudarem, trabalharem fora de casa, saem na rua somente acompanhadas de algum membro da família do sexo masculino, não podem ficar nas janelas de suas próprias casas, ainda são proibidas de dirigir e de praticarem esportes, e muitas outras privações. Roubos eram punidos com amputações, adultério com apedrejamento, e os homens eram proibidos de fazer a barba. Além de todas essas violações dos direitos humanos, o Talibã ainda causou uma grande destruição no patrimônio histórico e cultural do Afeganistão, acabando com uma das principais bibliotecas públicas do país, que contava com mais de 55 mil livros em seu acervo. Com as famosas estátuas de Buda, monumentos com mais de 1.500 anos, o Talibã foi reconhecido como governo por alguns países. Já para a grande maioria, eles foram considerados um grupo terrorista. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, em Nova York, os Estados Unidos acusaram o Talibã de dar a guarida a Osama Bin Laden e seu grupo Al-Qaeda, que foram os responsáveis pelos ataques, e exigiram que o entregassem. Porém, o Talibã alegou não saber do paradeiro de Osama e negaram o envolvimento com a Al-Qaeda. Devido a essa recusa, os Estados Unidos invadam o Afeganistão no dia 7 de outubro de 2001. Depois de sucessivos bombardeios, toma a capital e as principais cidades. O Talibã se refugia no norte do país e em áreas mais remotas, e também no Paquistão. Aliás, Osama Bin Laden só foi encontrado e morto quase 10 anos depois, em maio de 2011, justamente no Paquistão. Também no Paquistão, em 2012, um episódio que ganhou grande repercussão foi o caso da jovem paquistanesa Malala, que foi baleada na cabeça por membros do Talibã, pelo simples fato de querer estudar. Os Estados Unidos permaneceram no Afeganistão até agosto de 2021. A bem da verdade, eles já não estavam tão preocupados com o Afeganistão, de modo que o país já estava sob o domínio do Talibã novamente, com exceções da capital e grandes cidades. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, fez um acordo com o Talibã para uma retirada gradual das tropas americanas. Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, põe em prática o acordo firmado, pois fim à ocupação americana de quase 20 anos, tendo seu término em 16 de agosto de 2021. Ashraf Ghani, presidente do Afeganistão, foge do país e o Talibã volta ao poder após quase 20 anos. O receio do mundo é com relação aos direitos das mulheres. Segundo o porta-voz do grupo, os direitos das mulheres serão respeitados, mas dentro dos limites dos não. Os especialistas da área de ciências políticas afirmam que o Talibã assumiu uma postura mais moderada nesse primeiro momento, não porque mudara de fato, mas sim por receio de uma nova intervenção no país. A única certeza que fica nesse momento é a dúvida. Será que o Talibã, considerado por muitos países um grupo terrorista e violento, será capaz de proporcionar dias de paz ao Afeganistão? Ou apenas irá trazer mais violência como fez na primeira vez que esteve no poder? Ou ainda, será que já tem alguma outra grande potência de olho no Afeganistão? Ou ainda, será que já tem autant?